Boa noite, você está sobrevoando esse território da alegria, do sonho e da fantasia, a Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. É aqui que as seis comunidades se apresentam nessa segunda noite de carnaval, de folia. Você é nosso parceiro com a Globeleza e eu te convido para aqui, do lado da grande matriarca, Mãe Nilda, Tia Nilda da Mocidade. Estamos no carro pé de passagem e é daqui que eu vou desfilar contigo, ala ala, carro a carro. E lá no final, o portão, lágrimas, emoção, gritaria, a escola conseguiu. E é lá que a gente tem o camarote Globeleza, luxo, glamour, com a bela Karim Alves e o divino Escobar. Coisa bem boa, boa noite para vocês. Boa noite, Milton Cunha, abusado ele, ousado lá no carro. Bom demais, Escobar. Já está rolando o esquenta da mocidade. Boa noite, Karine, boa noite para você em casa. Vamos curtir a mocidade independente de Padre Miguel Primeira Escola dessa noite. Vamos cantar, Paulo Chossi. No toque da gueré, no toque da gueré. O chossi é caçador, o nosso protetor. O chossi é caçador, o nosso protetor. O que é a rofa da mira cesteira, o mundo da mata, o que é o que, o talambô. Se eu achei um, já preparei na quinta-feira, no fundamento da noite. É mocidade independente de Padre Miguel. Eu já estou aqui no esquenta com a rainha, a Fabiola de Andrade, que está fazendo a sua estreia. Mas que já é do samba há muito tempo. Como é que foi para você receber esse convite? Foi muito bom. Eu já queria, né? Desde quando eu fui muda. E é gratificante estar representando. A bateria não existe mais quente. Eu me sinto realizada. Maravilhosa. E agora, vamos com você, Vida de Castro. Kenia, maravilhosa, linda, como sempre. Olha, eu continuo aqui, como ontem, no Setor 1, que é o lugar mais animado aqui da Quibancada. Estou aqui com o Edinho de Bangu e também com a Paola, lá de Porto Alegre. Paola, veio para ver a mocidade. Com certeza, Fupim, para ver a minha paixão, realizando um sonho no Rio de Janeiro hoje, vendo a mocidade de perto. Que coisa, linda. Agora, eu vou te perguntar uma coisa que eu ouvi dizer que você tem um pé de caju na sua casa. Na minha casa, em Bangu, tem a melhor e mais doce caju de Bangu, que vamos saudar a mocidade com o aniversário da Marquês de Sabecair de 40 anos. Mas assim, você não trouxe um caju? Não, não trouxe. Infelizmente, nós trouxemos no coração e na alma. E trouxe também o quê? Trouxe a azeitona, queijinho e salaminho. Eu já vou pegar aqui meu queijo, porém, Paola trouxe o quê? Caju para dar so... ... para a mocinha. ... de caju na avenida. Gente, então eu vou comer aqui minha castanha. Eu vou comer minha castanha de caju e você fica aí, porque a peça continua. Coisa linda, sapuca aí! Mocidade independente de Padre Miguel! Meu povo da Vila Vintei! Bangu, Realeco, Deodoro! Todo lugar da Zona Oeste, eu peço a vocês e toda sapuca aí, que deem as mãos, meu cargo de som, rapaziada da bateria, levantem as mãos lá no céu e ouçam que essa voz que comandou vocês por anos e foi campeão do carnaval, tem a dizer, Paulinho, Mocidade! Mocidade independente! Alô, sapuca aí! Alô, sapuca aí! Alô, sapuca aí! Quenta, meu Brasil! Quenta, meu Brasil! Quenta, meu Brasil! Uma salva de palma pra esse ícone do carnaval! Mas continuem de mãos dadas, Mocidade! Olhe bem fundo no olhar do amigo do seu lado e diga pra ele assim, nós estamos na maior encruzilhada desse país! Salve a malandragem! Salve seu Zé Pilintra! Salve Maria Padilha! Laranhejo! Diga pro seu amigo do lado, eu quero ser campeão do carnaval! Eu vou ser campeão do carnaval! Alô, minha bateria! Alô, sapuca aí! A gente tem a missão hoje de exaltar essa festa como nunca a gente viu! A última vez que o samba foi protagonista aqui dentro! Foi em 1993! Com o Peguei Ita no Norte! Em homenagem ao nosso irmão Melquisedeque Quinho! Eu peço toda sapuca aí! Que se deixe lambuzar de Caju! E que o Caju possa fazer vocês felizes! Porque o carnaval é do povo! E o povo são vocês! Obrigado, presidente Flávio! Obrigado, Luiz Cláudio! Obrigado, prefeitura do Rio! Obrigado, Dudu Eduardo Paz! Vamos por muito mais, mocidade! Faltar muito pouco pra gente realizar esse sonho! O sonho de milhões de pessoas! De pessoas que estão fora do país, inclusive! Que amam essa escola! E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui pode muito mais! E vocês farão muito mais! Setor 1! Alô, Setor 1! Setor 2! Setor 3! Setor 4! Frisas! Setor 5! Setor 6! Setor 7! 8! 9! 10! E em especial! 11! 12! E 13! O 12 e o 13! Que não tem visão privilegiada! Se deixem levar! Pelo som da mocidade! E quando a gente chegar aí pertinho! Que vocês possam fazer a festa com a gente! É agora! Rapaziada! O que foi feito até aqui é pra gente! Vamos nos divertir! Vamos brincar carnaval! Olha lá! Não existe mais quente! Não! 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 Gente! Não curtiu o balanço mas não cai! Ou seja! Ainda vai sair daqui e curtir mais um pouco! Não curtia! Pra quem não sabe gente! Carioca no carnaval é assim! Deixa pra descansar quando? Quarta-feira de cinza! Então é isso! Vamos continuar vendo a escola! Vai Zé Paulo! Vamos embora rapaziada! Muito bom! combining legalna filminação tira�! Como é melhor? Preparem o seu coração! Prepare o seu coração! Que vai pela escola da emoção Que vai lá vir! Lapa Da Norte! Comdatão 10ヒ predictive inf� движ 쿠? Comdatão suspranácee! Comdatão 19H ! A partida mais quente deve provar Meu caju, meu cajueiro É do cheiro que eu dou O puro suco do fruto do meu amor É sensual É cheiro e feminino É do cheiro que eu dou Eu tô aqui com Paulinho Mocidade Que foi o intérprete histórico Aqui pra Mocidade, independente de Padre Miguel Paulinho, me conta que emoção Tá aqui na Avenida de novo Talvez que é o ano que a Marquesa vai cair Faz 40 anos você que contribuiu tanto Pra história da Mocidade independente Daí a nossa Mocidade Daí a boa que foi furada E eu tô tomando o suco de caju direto E o Brasil também Salve a Mocidade Salve a Mocidade Vamos de mais samba A chuminha A chuminha A mão, a mão, a mão, a mão, a mão, o que tá no pé Se não abusou A madalé O meu escorre, olho claro, se acenha Se a culpa é DJ Imagine a castanha do amor A mão, a mão, a mão, a mão, o que tá no pé Se não abusou A madalé O meu escorre, olho claro, se acenha Se a culpa é DJ A Mocidade vai ser a primeira de seis escolas Que vão desfilar nessa noite Vamos falando A escola tá entrando, Escobar Tá entrando Tá entrando na avenida Na Marquês do Safucaí Pra emocionar todos que vieram aqui pra ver espetáculo Pra ver beleza E pra curtir esse samba Que é impossível ficar parado, gente Daqui a pouco, então, a gente mostra a Mocidade inteirinha pra você Comissão de frente, abrir alas e tudo mais Por enquanto é pra curtir Pra aumentar o som na sua casa Zé Paulo Sierra na tela pra você A Mocidade inteirinha pra você A Mocidade inteirinha pra você Que é o casu, meu casueiro É de um cheiro que eu dou Que eu dou O puro, o suco do fruto do meu amor É sensual Eu quero o quê? Eu quero o lote Saboroso e carnudo Esses que deram o teu duro O mercado é devorar, quero ver É ver se pode ver a antropofagia Nessa dor de poesia É delícia, delícia atrativa Onde eu posso apontar os dentes Que não fique pra serpente Tem um casco de mordida A Mocidade inteirinha pra você 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 presidentina por você A Mocidade inteirinha pra você Com o seu drastzen nin live A Mocidade inteirinha pra você Eu quero o quê? Que nessa tela de tamanho É documento O higreiro ano mesmo Para se elucinar Nessa batalha Nessa batalha Devia ser reio E uma dança aqui no meio Uma calcinha moranga Tacita Pitação e amor de vista Tira a tradição da pista Vai ter brecho Pessa manga É trânsula, é tropifana Cachoína E o edadio da Regina A estrela do Rony Carme vazia Com sabor independente A batida mais quente Meu caju, meu cajueiro O cheiro que eu dou O fruto do fruto do fruto É sensual Eu estou aqui ao lado Do mestre do Nuno Da mocidade independente Padre Miguel Ele que nasceu No mesmo dia da agremiação Mestre, a mocidade é muito conhecida Pelas suas paradinhas O que vocês prepararam Para hoje na avenida Muito bom O mestre da mocidade Fico feliz de fazer parte Dessa história E hoje vamos entregar Esse presentar Para os grandes mestres Mestre André Mestre Moé Mestre Jorjão E agora Que o cardíaco está Com muito dor Vambora, Padre Miguel Vambora, Padre Miguel E vamos de mais samba Vambora, Padre Miguel É o açúcar da delícia Delícia nativa Onde eu posso Apor nos dentes E na pique da semente Vem o tarasco de moldida A hidropina interior do caputó O que procor virou guerra O que procor virou guerra Provou, Padre Miguel Provou, Padre Miguel Provou, Fruta no peor Se o arco sou Amatarei O meu escorre Olho claro Se acerta Se a culpa é desse jeito E bateria a castanha Provou Provou, Fruta no peor Se o arco sou Amatarei O meu escorre Olho claro Se acerta Se a culpa é desse jeito E bateria a castanha Ah, Mocidade Independente de Padre Miguel. Gente, é o seguinte, no começo, a Mocidade era um time de futebol, um independente futebol clube fundado lá por um grupo de amigos em 1952. No final dos jogos, a galera comemorava o quê? Com samba, né? A escola tem seis títulos no Carnaval do Rio de Janeiro, carinho. Eu não consigo ficar parada aqui, gente. Não tem como, não tem como. Vocês não conseguem acompanhar os bastidores, mas a gente não para de sambar com esse samba maravilhoso. Imaginem a castanha. Imagina a castanha. Quero só ver agora nas maquês dessa época aí. E quem ficou responsável por mostrar, fazer todo esse espetáculo, são elas, as Estrelas do Barracão. Olá, eu sou a Vânia Reis, tenho 58 anos, entrei para uma cidade com 10 anos de idade, estirei na ala das crianças, voltei para a escola para pegar essa grande missão de coreografar o primeiro casal da Mocidade. E essa é uma missão de coordenar todo o Carnaval, além da parte de direção artística também que faço na escola. Qual é a nossa expectativa? É a melhor possível. Alô, comunidade? Eu tenho certeza que nós vamos emocionar vocês. Pé de caju que dou, pé de caju que dá. Vamos lá, Mocidade! Vamos lá, Mocidade! Bom demais! Milton Cunha, chegou aqui, eu já quero saber. O clima lá. Você estava lá. É uma festa, é uma energia fabulosa. Todo mundo armado naquela coisa de vamos, vamos voltar ao lugar que é nosso da Mocidade. Então tem uma energia muito especial rolando no ar da Sapucaí. Ei, coisa boa! Delícia! Leonardo Bruno, primeiro comentar a nossa estrela do Barracão e depois a sua expectativa para a Mocidade. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos vocês. Muita alegria estar aqui nessa segunda noite. O bom é quando a gente já entra na Sapucaí arrepiado e hoje a gente já está arrepiado. E ver a Vânia, né, essa estrela do Barracão, é um símbolo de quando a pessoa chega na ala das crianças, depois passa por todos os setores da escola e não para mais até a velha guarda. É lindo demais. Boa noite! E a batida, hein? Pois é! Batida de Oxóssi, Fretinho! Não existe mais quente. O Milton falou de energia. Essa energia veio aqui, meu. Veio aqui, a gente ficou, todo mundo nessa energia. Se está desse jeito lá em cima, você imagina quando chegar aqui embaixo. É isso aí. Começando bem, começando bem a segunda noite de desfile do Grupo Especial com a Mocidade Independente de Padre Miguel. E esse caju, só se fala no caju, meu irmão. Se fala no caju. É isso, é o rito do verão. Fruta tipicamente brasileira, então é brasileira. Aliás, o Milton Cunha, eu lembro que ele nos contou, conversando, né, no Barracão, aquela coisa toda. Se a fruta é desse jeito, imagina a castanha e falou que é salgadinha. Se a polpa é desse jeito, a castanha tem que estar torradíssima e salgadinha. Bom demais, bom demais esse clima, gente. Muito bem, vamos pra onde agora? Ah, vamos dar um passadão aéreo pra ver aquele tapete de corno da Mocidade Independente de Padre Miguel. Vamos passear com a Mocidade, minha gente. Exatamente o momento ali que o pessoal chama de joelho, né? Que é aquela curva que tem que fazer. Os caos vêm aliados ali naquela rua que tá à direita da imagem. E aí a escola entra pra avenida, esse é o início do desfile. Chamamos de a curva misteriosa, a curva a partir da qual tudo pode acontecer. E agora você desce pela arquibancada do Setor 1, aquela que é sempre saudada pelos cantores de todas as escolas. Alô, Setor 1! É aí, ó. Onde tá o Victor de Castro, sempre trazendo novidade pra gente, né? É isso. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Vamos saber como é que vem a Mocidade Independente de Padre Miguel pra esse Carnaval 2024 explodindo a Mocidade. Lá vem a Mocidade. E ela vem com o presidente Flávio Santos, Rogério de Andrade é o presidente de honra. Marcos Ferreira é o carnavalesco. O departamento de Carnaval tem Marcelo Plácido, Marcos Ferreira, Sandro de Menezes, Vânia Reis, que a gente viu ainda há pouco, estrela do barracão, e Wilker George, diretor de harmonia, Sandro de Menezes. Zé Paulo Sierra canta, mestre Dudu comanda a bateria. Mestre Sala e porta-bandeira o casal, Diogo de Jesus e Bruna Santos. E o enredo é pé de caju que dou, pé de caju que dá. 25 alas, 5 carros, 3 tripés, 3.200 componentes da Mocidade. É verde e branco. Um carnavalesco é o diretor artístico de todo desfile, desde construir o enredo até armar a escola. Marcos Ferreira, carnavalesco jovem da Mocidade, fala aí. Pé de caju que dou, pé de caju que dá é um enredo repleto com a brasilidade que fez parte da história da Mocidade Independente Padre Miguel. E a gente traz e provoca um pouquinho para o brasileiro o que é ser, em si, fruto da nossa terra. Um enredo feliz, popular, como o carnaval carioca merece. Ei, que essa bateria está caprichando demais hoje, gente! E está sob o comando dele, mestre do grupo, que fala agora aqui no Carnaval Globo, beleza? Alô, Padre Miguel, alô, Vila Vintém, alô, Independentes, prepare o seu coração que chegou o nosso grande momento e a bateria do mestre André, a não existe mais quente, vai trazer para vocês hoje um belo espetáculo. A nossa rainha, Fabiola de Andrade, vai representar ainda a Jaceira e nesse momento ela vai entrar na bateria e a bateria vai guerrear ali com ela. A bateria vai baixar, vai ter muito chachada, muito forró e hoje é tudo nosso. Vambora! Valeu, mestre Dudu! Vamos curtir a Mocidade! Tira a tradição da pista! Vai ter prechopé essa manga! É tropa, cara, tropa, em cana! Ele está aqui na retira! Vai chão! Alô, Sabucaí! Calma, hein, vacia! Vamos trabalhar! Alô, Mocidade! Canta! 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 Meu caju! Que coisa linda! Meu amudo tem amor! É sensual! Bate no peito e diz Meu caju, meu cajueiro Pede o cheiro que eu dou O puro suco do fruto do meu amor É sensual Esse delírio febril Amor de nada e o brilho Eu quero um bote Saboroso e cabrudo Esses que tem conteúdo O que eu quero é devorar É que esse bote Esperando eu vou fazia Essa glótipoesia Delícia, delícia nativa Onde o poço Aporo extremamente Vocês vão acompanhar muitos momentos Trazendo o movimento tropicalista Por exemplo, é a guitarra Em forma de caju Aí a comissão de frente Da mocidade É uma pegada Carmen Miranda Bando da Lua E... E... O que eu quero é devorar? O que eu quero é devorar? O meu escolheu O cara se acerta Se a pula desce, sei E o que você está no chão? 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 E essa terra de tamanho Redou-cum-meu O regeiro morno-meu Para seu Luís Inácio Nessa batalha que me apertei Uma estrecha se no meio Uma tárbuia por angá Tá-se de lado E tá-se a mordemista Tira a tradição da pista Vai ter de chupeça, manfugá É Tropicália, Tropicana, Cajuína Relentado da Regina Tá estreando o lugar Capimacia, com sabor independente A batida mais quente Eu, Caju, eu, Caju Aí a gente vai acompanhando A coreografia da comissão de frente da mocidade Começou! E aí dois Quatro blocos iluminados Se soltaram do grande elemento cênico E fizeram fundo de fronte pro júri Que não atrapalha a visão do pessoal que tá lá atrás, olha Todo mundo bananal, bananinha, numa cor amarelhíssima Homenageando a polpa amarela Pra quem tá assistindo entender essa comissão de frente Ela vai destronar a banana Vai virar o Caju com a carne emiranda É porque a banana é considerada um símbolo de brasilidade Mas ela não é uma fruta brasileira Brasileira é o Caju E o coreógrafo da comissão de frente é o Paulo Pina Que no ano passado foi campeão da série Ouro com a Porto da Pedra Já estava na mocidade e esse ano optou por ficar em Padre Miguel E tá aí nos presenteando com esse espetáculo São os quadrados de LED botando o Caju como estrela E agora deslocou pro palco, deslocou pro elemento cênico E Carmen Miranda perde suas bananas e ganha seus Cajus Os bailarinos abrem os círculos e fazem a parte de baixo da Carmen Miranda E eles tratam o Caju como um herói, né? Mais do que uma fruta, ele é um herói brasileiro Um herói que não se rendeu a ser fruta preferida da realeza europeia Ficou por aqui Olha onde foi parar Carmen Miranda, minha gente! Adoro! Na arquibancada! Rapaz, eu nunca vi isso! Uma apresentação na arquibancada, né? Fazendo parte da comissão de frente E a luz que foi certinha, né? O foco de ver... Nossa, eu nunca vi essa quebra de quarta parede, né? O palco foi pro público, né? E a plateia deve ter um monte de Carmen Miranda esperando a luz pra dar close A luz tá ajudando as escolas a pensarem na plateia Ontem a Grande Rio distribuiu 50 mil pulseiras e fez o trovão, as estrelas na plateia E hoje a mocidade joga uma estrela da comissão lá no meio do povo Tudo isso porque a luz ajuda E aí Milton, esse palco que já era imenso fica maior ainda, né? Porque agora você não tem, você tem muito mais possibilidade, né? Você pode jogar o teu palco pra fora da pista da Sapucaí O limite expandiu na altura das arquibancadas Esse é o elenco número um, o elenco amarelo E lá em cima do palco, o elenco verde O coreógrafo agradece os jurados Olha o shot Olha o shot Agora um coco Pode ser um forró As últimas elevadas em cima da melodia do samba Meu caio, meu caio E volta no samba Um balo gostoso demais, né, Pretinho? Morando o Nordeste, né? Bailarinos agradeceram o júri, fizeram referência Meu amor É ser a sua É ser a sua É ser a minha É ser a minha É ser a minha É ser a minha Gente, uma escola que já começa com o deboche, né? A guerra entre a banana e o caju É a sua 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 Bandeira gigante da mocidade tremulam lá, a plateia E o figurino deles é preparado pra esse momento em que a luz baixa, né? Figurino todo no brilho, pra que mesmo quando a luz baixa, eles continuem em cena. Olha o povo do lado ali, olhando pra carinho. Olha o que está acontecendo aqui. Abriram um vazio ali com a estrela, adoro. E o povo pensando, será que eu também sou parte dessa comissão de frente? De certa forma, né, Léo? Um pouquinho. Será que a minha roupa tá boa? Eu apareci na televisão e a proposta é na parte do enredo que fala, deixa o povo provar. E ela tá ali pra distribuir caju pra rapaziada que tá perto. É muito boa a ideia do elenco 1 vir no chão e do elenco 2 vir lá naquele palco. E não sei se vocês notaram, eles sobem num elevador e aparece todo mundo junto lá em cima. do carro da comissão de frente. Bruninha. Bruna Santos, junto com o Diogo de Jesus, primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. E as fantasias inspiradas na marchinha. E é isso, nós temos caju. A ideia é trazer, né, mostrar essa variedade de cores do caju que a gente tá acompanhando já no início aqui da Mocidade Independente do Padre Miguel, criando esse efeito meio de caleidoscópio, especialmente, Milton, quando a Porta Bandeira gira com a saia cheia de imagens de caju. Saia explosiva em tons inúmeros de neon e a roupa é toda bordada no caju. Então, você tem uma base dourada e um caju. Esse é o pé de passagem. Tia Nilda tá aí em cima, a grande matriarca. Tia Nilda nesse trono ali, olha, toda referência a ela. Tia Nilda, grande baiana, baiana histórica da Mocidade, chegou em 79, o ano do primeiro título da Mocidade. Então, já chegou pisando com o pé direito e é essa matriarca reverenciada por todo o povo do samba. Portela tem tia Surica, a Mocidade tem tia Nilda. Vale a gente contar também, né, que esse tripé é uma espécie de balandandã, reinventado, composto ali só por cajus. E o que a baiana tem, viu? Tem? As filigranas de ouro com a corrente de Oxum e aí bota cajuzinho de metal nisso. Então, a baiana tem, ela adiciona no balandandã dela o cajuzinho. Tudo de uma alegria enorme, de um colorido exuberante, de uma riqueza. Um espetáculo. Olha aí os cajus no pano da costa. Não sei vocês, mas eu adoro um balandandã mesmo. E roupa de baiana que se preze tem pano da costa, brincão, colar, turbante e balandandã. Então não tem lugar melhor para representar os balandandãs do que as matriarcas de Padre Miguel. Olha o paradão aí. O breviário do tropicalismo vai trazer manifesto artístico declarando que nós somos a mistura. Nós somos tropicais, nós não queremos ser a fleu de uma britânica. A guitarra em forma de caju que eu tinha mencionado anteriormente é uma referência estilizada ao tropicalismo. Estava uma homenagem, inclusive, ao Torquato Neto, que é do Piauí. Esses óculos, esses óculos aí, divinos, Torquato usava. Ele completaria com 80 anos esse ano, Milton. Inspirou aquela música cajuína, de Caetano Veloso. Viva Torquato. Marcos Leroy, o grande primeiro destaque da mocidade. Roupa belíssima. 30 anos de escola ele tem. É lindo ver a mocidade com cara de mocidade, bem tropicalista, lembrando a época de Fernando Pinto, por exemplo. A mocidade foi muito bem sucedida, fez o Pinicópolis, por exemplo, com um espetáculo. Muito legal esse começo, essa cabeça de escola da mocidade. Muito lindo, muito exuberante, muito colorido. E esse pouco de óculos está ótimo, está muito anos 70. Como bem diz Carinho e o Torquato. Olha! Esse abre-alas traz esculturas de cabeça dos citados artistas, dessa época do tropicalismo. O Quarto Neto que a gente falou aqui, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee também. E a Tropicália veio com essa proposta de inversão e a mocidade faz o paralelo com o caju, né? Porque no caju o fruto é a castanha e o que a gente acha que é a fruta é só o acessório. Então tem tudo a ver com essa alma subversiva da mocidade. Inclusive na bateria, né, Pretinho? Porque a afinação da mocidade também é invertida, né? Assim como o caju, né? Vamos falar isso que é a primeira escola de hoje, ontem, todas as seis baterias de ontem tem a mesma afinação. E a mocidade hoje é a primeira escola, tem a afinação diferente, ela começa pelo agudo, né? Normalmente a escola começa no grave. Pum, pim, pum, pim. A mocidade é pim, pum, pim, pum. E essa terceirinha no meio aí que vem cortando tudo. E essa batida de caixa é diferente também que só a mocidade tem. Tocando ali na linha de Oxóssi. Chocalho Cascavel. A bateria cheia de peculiaridade. A fogô de duas bocas. E olha, indo nessa inversão, parei de valorizar tanta castanha. Olha pra polpa. Mas é um hábito nosso olhar pra polpa, né? É, o Brasil é invertido. É, o Brasil é o Brasil. E esses cajus aí do Abre Alas são todos inspirados na obra da Beatriz Milhazes, essas rosáceas, né? E no primeiro chassi, a gente vê uma flor do cajueiro com cinco pétalas. Então é como se fosse a estrela da mocidade. Então o símbolo da mocidade vem aí, mas fantasiado de flor do cajueiro. Chama atenção pras bolotas de luz, que é uma coisa nos 70, marquise de teatro, os shows tropicalistas, então a alegoria é toda iluminada com bolota de luz. Essas mangas de chiquita bacana, lá da Martinica, que são folhos, folhos de bolhos coloridos. A laicra dos maiores, das mulheres, a laicra das calças dos homens, todas estampadas em caju. Foi-se o Abre Alas e chega a primeira arma. É o caju influenciando os pomos originários nesse setor. O fruto que faz parte da dieta alimentar do nosso povo originário. Imagina os portugueses chegando e vendo os nossos indígenas maravilhosos se lambuzando de caju. Agora começa esse mergulho nos povos originários, é o segundo setor da mocidade. É uma fábula. A disputa pelo caju aparece também. E o livro, que é usado como inspiração, como tem livro na avenida, tanto em São Paulo, quanto aqui, na Sapucaí. O livro que a mocidade se inspirou se chama Tempo de Caju. Da socorra se olhe, né? Isso mesmo, Léo. Gente, essa primeira ala verde é gigantesca. Deve ter mais de 200 pessoas aí, entre o primeiro carro e um elemento sênior. São várias roupas em cor verde, duas ou três, e aí é uma massa verde, um caju amarelo. O Brasil verde-amarelo. O canto da escola está tão forte, está quase cobrindo o carro de som. Você escuta um coral forte em cima do Zé Paulo. E o Dudu está aproveitando, né, Pretinho? Fazendo muito tempo com a bateria parada, para o canto da escola estar fortalecido, né? Tem canto? Tem boss, olha o shot. Essa retomada, essa retomada é de arrepiado. Oh, meu Deus do céu, esse repito está demais. Não existe pecado do lado de baixo do Equador, a mordida no fruto. E na frente desse elemento cenográfico tem o casal Adão e Eva indígena. Esse é o Éden, só que não é a maçã que a cobra oferece. É o caju. E o casal? O casal cai no caju. Cai no caju. Olha o Adão. E olha, quando a mocidade traz serpente mordendo um fruto, dá sorte. Em 96, no título Criador e Criatura, tinha uma alegoria clássica do Renato Laje, que trazia a serpente mordendo a maçã. Mas que agora ela preferiu o caju, né? Muito melhor, né, dona Serpente? E o nome do tripé também é interessante. Que não fique para semente nenhum tasco de mordida. Frase do samba, eles foram catando frases, dando nome em ala. Eu acho a escolha do enredo da mocidade uma felicidade. Enredo simples, né? Eu me lembro quando o Marcos me contou que ia ser o caju o enredo. Ele mesmo simplificou e falou, opa, é o caju. Eu falei, cara, que ótimo, maravilhoso isso. E tava fazendo falta, coisa leve, brincadeira, bom humor, sabe? Tomara que ano que vem tenha um monte. É verdade. O Escobar, e a escola tava numa energia tão grande, que os ensaios lá na Guilherme da Silveira, em Bangu, eram chamados de cajufolia. Cajufolia. Que rapaz, era um estouro. Eu fui lá e foi bom demais aquilo. Eu fui no ponto chique. Com direito a sanfona, estão ouvindo? Sim. Tem uma sanfoninha aí no meio. É o Ivan. A Mocidade é a cara do Brasil. E o fato desse samba ter viralizado é uma vitória do samba também, não só da Mocidade. Muito bom o samba estar nas redes sociais, pegando os jovens, né? Isso é uma vitória do samba. Fazia tempo que a gente não emplacava, né? Emplacar o samba. A gente fala a gente, porque o samba é de todo mundo. E é interessante, porque uma das afirmações de um samba é quando ele vai para a arquibancada do Maracanã, né? E a torcida do Flamengo está prometendo uma música, uma versão do refrão do samba. O Mayara, tu para de fechar, hein? Com a minha cara, que mulher divina, olha. Nossa, indígena. E ela está representando o Mocororó, um vinho de coaju fermentado pelos povos originários. Tremendessa. Nunca tomei o Mocororó, meu cara. Quer tomar? Óbvio. Gente, a palheta continua nessa coisa de verde e amarelo. Ele está fazendo uma bandeira do Brasil. Essa cabeça descorta. Ele é Marcos Ferreira, um carnavalês, jovem, querido, lutador, triunfando hoje. E torcedor da Mocidade Independente desde cedo. Está em casa. E ainda nessa pegada indígena, se a gente pode falar assim, né? Os indígenas que... Ah, vamos escutar a primeira paradinha. O puro, o suco do fruto do meu amor Que coisa linda! Esse partido, a música aqui é a cara de Brasil. Meu caso, meu caso, meu quer dizer, meu amor O puro, o suco do fruto do meu amor Olha, nessa ala, cheia de pontas, dourado, chegam os invasores, a realeza europeia. Essa saia de pontas é Luís XIV. E no cetro tem o caju que eles estão roubando, levando pra lá. A próxima vez que vocês ouvirem esse paradão, prestem atenção na volta, como a escola sempre volta mais quente. Então esse paradão, ela tem duas funções. Uma é ouvir o samba mais estourado dessa cuca aí. E a outra é dar essa energia toda vez que a escola está pensando em relaxar esse paradão quando ele volta atrás. Repara isso, né? Então vai chegar pegando fogo aqui no final, é isso? Se esquentar mais do que isso, misericórdia. Ah, tá pegando. Incêndio garantido. Agora vale lembrar, a gente tá falando tanto do samba, o Paulinho Bocidade é um dos autores do samba, e também o Diego Nicolau, o Claudio Russo, grandes compositores. Só tem craque. O Marcelo Adnet, o Richard Valença, tem muita gente boa pra fazer samba. Olha, as aves na cabeça da mata e no bico da ave, caju. O caju vem numa corrente balançando ali no bico. Tá ótimo. Essa batalha, essa batalha, tô vindo a perder Duas praças no meio, Uma tá vindo a dor, a manga Tá se relar, Vida sobre a mão de mim, PRESCA Tira a tradição da brisca Pra ter preço dessa manhã É trope, cara, trope, por uma gasolina Verdades a mentir na estrelaite Verdades, trazendo a isabel de Baro Alto Uma marca da escola Acrobadas, perna de pau A Fernanda passou, que já passou por aqui, não foi? Tá passando de novo. A passarela. Prendendo com vocês. A passão de trecho por aqui. Foi o Escobar, né, presidente? Prendendo com ele. E o Escobar tá misturando a passão com a frisson de ontem. Não, já teve passão. Já passou? Já passou a passão? Gente, passou um fênia no camarote. Até pra gente tirar essa dúvida, né? É que teve a frisson, é verdade. O grande Rodrigo Leocádio passou ontem, passa a escola dele, é mocidade. E esse carro traz as guerras do caju, que já aconteciam antes, mesmo entre os povos originários. E também depois, com a chegada dos colonizadores. Foi uma briga, um quiprocó, como diz o samba, pra ver quem ficava com essa fruta. E como a Europa caiu de amores pelo suco de caju, então você já tem a Fruit Company, caju. Tem uma curiosidade nesse carro, que essa caravela que a gente tá vendo na imagem, traz mil mudas de caju, e aí depois, serão também plantadas. Depois de um ano e meio, dá o fruto a poupa, meu. Menino, a Vila Vintém vai virar um cajureiro. Ô, Karine, você sabe que eles já plantaram uma fuda de caju lá na cidade do samba, desse pré-carnaval. Então, daqui a pouco, tem caju na cidade do samba. Dos amarelos passamos pros verdes, e estamos no segundo carro na palheta de bandeira brasileira. Tropicalismo puro, né, Milton? A cidade entrando com essa cara tropicalista, que é a cara de mocidade. E olha as velas dos barcos, é estampada a vela de caju. Falando ainda um pouquinho dessa parte da história que a mocidade tá trazendo, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil em 1500, Havia 5 milhões de indígenas no Brasil. E as guerras do caju já aconteciam entre diferentes tribos antes da chegada dos europeus. Então, o caju já era muito disputado, minha gente. Seres marinhos estamos nos oceanos, as águas verde e azul. A lenda de Luiz Inácio, o pescador de caju. É a mocidade, valorizando as bossas do repique, como antigamente, aí consegue misturar a bossa tradicional com a bossa mais moderna, e um shot no meio com a bossa, bonito, né? Ao repito. E, Pretinho, acho que esse samba fez também o Dudu colocar a bateria da mocidade um pouquinho mais pra frente, né? Ele tava vindo bem encadenciado nos últimos anos, esse ano ele jogou um pouquinho, né, pra aproveitar esse calor do samba, né? Samba estourado, meu irmão, vai deixar cair pra quê? Mestre André, tá satisfeito, amado? Muito. Ouvindo as paradinhas o tempo inteiro aí. Dá um abraço pro Andrezinho, filho de Mestre André. E os surdos muito fortes, né? Ressaltados, né, Pretinho? São boas, né? Consegue perceber bem em primeira e segunda, terceira, que consegue com clareza saber onde tá cada surdo. Exatamente. Você tinha falado do Luiz Inácio, né? Passou a aula do Luiz Inácio, que... Opa, vamos ouvir. Presta atenção na volta. Maravilhosa essa retomada, ó. Fica de olho aí nas últimas notícias do carnavalg1.com.br barra carnaval. Fala mais, Pretinho. Você viu a volta? Eu... Como é que me volta, mas... Eu senti, velho. Sentiu. É. Dá uma empolgada, né? É pra isso, né? É pra cantar e pra... Não deixa o componente relaxar um minuto. E conforme esperado, o samba tá sendo muito cantado pela escola. E é uma retomada à moda antiga, né, Preti? É tum, 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 tum. Tá vendo? Moda antiga. Marajada antiga. Tu não era assim. Tchim, 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 tchim. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. Resta saber que componente quer sossegar em algum momento. Todo enlouqueceu. Aqui na Marquês de Sapucaí não tá nesse integrante. Porque todo mundo aqui não quer sossegar, Betão. Tem a bateria aí, ó. Faz a bomba ali na frente, Preti. Faz a bomba também, ó. Fabio Andrade se passa junto com todos os seus ritmistas. A rainha está com uma linha cobrindo suas riquezas. Dois, a bomba e dois triângulos na frente da bateria. Tira a tradição da ficha. Fazer agora. Puxa o cara que participa da onda, né? É, mas o repica que chama atenção pra caramba, né? É, Dudu, sorridente, mestre Dudu. Divino no paletó verde água. É elegante o Dudu, né? Assim. E o lugar onde eles fizeram essa bossa é exatamente em frente aonde fica a cabine do júri do Estandarte de Ouro, aqui na Sapucaí. Foi o Dudu, nasceu, na mesma data de nascimento da mocidade. 10 de novembro de 81. Desfila na bateria há quase 30 anos. É muita ligação. E filho de mestre do Poé, né? Bateria de grandes mestres. Poé, Jorjão, lendário mestre André. Tudo bem, o Vaguinho do Repi, que cria bastante bossa, né? Acho que é o cara que mais tem bossa nessa foca aí, é o Vaguinho. Pra quem tá em casa, as curricas. Vamos entrar na bateria da mocidade, curtir esse samba, curtir a bateria de mestre Dudu, aumenta o som. Tá cedo ainda. O que é isso? Acha. Acha. Suta de terceira. Acha. O Vanderlei. O Zé Paulo lindo pra galera, olha lá. O Zé Paulo normalmente já não fica parado em lugar nenhum. Imagina, nesse samba, nesse desfile. E tá lindo esse look, é nos 70, dessa mulher. E a Milena, Milena Weiner. A Weiner tá de Peru. Tá de Peru. A libera antropofagia. Dessa glória de poesia. É um cachorro que dá delícia. Delícia nativa. Onde eu possa pôr os dentes. Que não fique pra semente. Tenho um tásco de mordida. Pra ir do pire interior do capodó. O pire pra pó. Virou guerra assumida. Provóforo, provóforo. Funda no pé. Se uma flor. O Zé Paulo chegou na mocidade no ano certo, né? É a estreia dele na escola e ele encaixou com o espírito da mocidade e com esse samba. Que é um espetáculo. O que é um espetáculo. O que é um espetáculo? O Escobar falava de um surdo forte, essa bossa que acabou de passar, ele mostra as três afinações. Ele que tem tum, ele que tem pão, ele que tem pão. Bota uma de cada vez pra tipo, ó, tá afinado o meu surdo aí, ó. Tá mostrando pro jurado, né? A maravilhosa Faliula Andrade de Mãe Natureza, tá linda, linda, linda. Enquanto a gente vê a bateria, só a título de informação, o Carmo Abriá não está parado. Aqui no final do desfile, que ele não conseguiu fazer a curva e agora... Com a ajuda de bombeiros, pelo jeito que conseguiram agora. Cerraram o acoplamento do carro pra ele poder seguir adiante. Pelo jeito que conseguiram fazer agora, vambora. Carro se movimentando já pra sair finalmente e liderar a pista. Porque hoje em dia os carros são tão grandes que pra fazer as curvas, eles não podem estar acoplados. A gente precisa separá-los pra fazer a curva a cada chassi de uma vez. Não, era isso que tava dificultando a saída do carro. Sensação que eu tenho que o carro, o carro ele agora foi feito pra reta, né? Não tem que ficar fazendo burro. Essa burra aí é reta. Mas pra entrar, meu amigo, pra entrar e pra sair. Olha aí, a gente tá vendo nesse momento. Esse aí, essa aí é a barra de ferro que junta o chassi 1 com o chassi 2. Não soltou, cortaram. E também como registro, o maior barato é ver o seguinte. O coreógrafo da comissão de frente, Paulo Pina, tava empurrando o carro ali, o banterar, chamando gente pra ajudar. Nessa hora, eles se apoiam. É uma família, o carnaval é uma família. É time, todo mundo igual. Bom, são os sinais das boças, né? Os sinais. Olha o gesto, ó. E essa batalha tem que ver, viu? Soco na cabeça. Vamos ver o que vem por aí. Vamos ver o que vem por aí. Vamos ver o que vem por aí. Que na tradição da pista Vai ter brejo com essa manga É tropicália, tropicana, cajuína Pela Itacta, retina A estrela dói Carpe macia, com sabor independente A batida mais quente Deixa o ponto provar Meu caju, meu caju, eu Pega o cheiro que eu dou Pura o suco do fruto do meu amor É sensual Pela tranquilidade que estão segurando a ala aqui Acho que não atrapalhou em nada não O tempo do carro parado É, mas pode ser que seja Porque o Abrielas ainda Ele passou daqui do portão Mas não consegue ir pra frente Depois que saiu Mas pode estar esperando um pouquinho Pra não chegar o outro carro E não ter pra onde ir Bateria saindo Entrando no recuo 52 minutos de mocidade Deve ser uma alegria Pra quem é ritmista Pra quem é Comanda uma bateria como o Dudu Cantor Como recebe um samba desse de presente Né, cara? É tipo Tem nada melhor, né? O cara tem um samba Que estoura, que viraliza Que fica popular Ele pode criar o que ele quiser Em cima do samba Pega bem Um cantor como o Zé Paulo também Facilita muito, né? Imaginem os compositores Que fizeram e dizem Isto aí saiu lá de casa É verdade Samba leve, né? Samba leve, fácil de trabalhar E nesse setor aí A escola mostra justamente Essa disputa Pra saber Onde está o maior cajueiro do mundo Ou o cajueiro do Rio Grande do Norte Ou o cajueiro do Piauí E olha ela Mas eu já vi o maior O Zanfã do mundo De inérima Gloriosa minha amiga Minha irmã Quem é ela? Jojô Toddinho Bota tua polpa pra jogo, gata Tá de polvo potiguar E o polvo do Piauí Que são maravilhas Naturais e símbolos também Da fertilidade da terra E hoje ela é cajue Toddinho A sambista Jojô Na frente desse carro aí Do mar É uma brincadeira Com o fato do cajueiro Ele vai jogando Os galhos de novo De volta pra terra E vai virando tentáculos O polvo E de um lado o Piauí Dizendo que tem o maior Cajueiro do mundo Olha o Lianzinho Chagas O Império Serrano também E do outro lado Tem Rio Grande do Norte Luiz Inácio O plantão maior Cajueiro do mundo Piauí Desquete do rei Piauí Desquete do rei Tem briga E aí Carnavalesco jogou um pouco de azul no mar Fechou a bandeira brasileira Já tinha verde e amarelo Branco e agora azul Volta pros verdes É esse ator aí É o caju nos filmes Na cultura No circo Xilocasubratura O caju Nas filografuras nordestinas Xilografias nordestinas E lá vem o segundo casal De mestre sala e porta bandeira Diego Moreira E Isabela Moura Celebrando o caju Como um elemento diário Na vida das pessoas O retorno dos dois amadíssimos Pela comunidade Tinham saído E pediram pra eles voltarem Foram aplaudidíssimos na quadra E o caju faz parte mesmo Da vida Do dia a dia do brasileiro Nas feiras Nas bancas Vendedores ambulantes Caifirinha de caju É uma delícia também Nos bares Nos botegos Na madrugada Pode ler aí Debre Super samanga Debre Não, caju Não, é porque o Debre Deixava o caju Nas telas dele Bem no cantinho Aparecia pequenininho Então chupa essa manga Debre Tinha que ter dado Mais destaque Do caju Essa é mocidade Passou aqui ontem também Inclusive aqui dentro Lacazé Diva Regina E ela vem de Tarsila do Amaral De que diferentemente do Debre Trazia o caju em destaque Nas telas com alegria Então eles valorizam a Tarsila E dizem Chupa essa manga, Debre Olha aquele docinho Cajucinho No café Meu docinho preferido Nas festas É Tu é cafona, né? E a ala das mariposas Batendo o leque Adoro A ala dos compositores Que está de parabéns, né? Emplacou o samba Do ano Aí nesse setor Já é o caju Como representante Desse Brasil Tropicalista O encerramento Do filho da mocidade Voltando ao tropicalismo E aí nessa volta O caju E há o tropicalismo Encerrando O desfile registrar Que cajuína Inspirado no pai Então 4 metros As vezes a gente fica falando aqui Pô, o ano está fazendo Posso uma atrás da outra É tudo pensado Não é nada brincadeira Porque desde o momento Que a bateria entrou no recuo Não fez mais Que a escola já cumpriu Todo mundo Já passou nos jurados Então agora estão tocando Para a escola passar E está passando Nesse carro O bloco do caju na praça Tem personagens clássicos Do carnaval Como Pierrosa Alequins E colombinos Que beleza Que jogo de cores Que arraso Geleia Geral Composta por Torquato Neto e Gilberto Gil Já teve cajuína do Caetano Veloso também Foi uma homenagem ao Torquato Ao pai Essa é uma ala com 5 figurinos diferentes Representando esses vendedores De produtos tropicais Figurinos belíssimos Sim E o texto do enredo É geleia Ele vai costurando História Artes Música Vida política brasileira E vai fazendo a geleia do caju Até porque o próprio caju Tem várias cores O carnavalista estava nos explicando Todas as cores Que o caju pode assumir Terceiro casal de mestres sala e porta-bandeira O Jefferson Pereira E a Elaine Ribeiro Trazendo aí o calor A energia da praia Força, beleza Onde a alegria do carnaval se mistura Com o doce do caju Uma hora de mocidade independente de Padre Miguel Aqui na Sapucaí A escola deu uma aceleradinha agora Porque esse tempo que ela ficou parada aqui na dispersão Agora está cobrando preço, né? Vai ter que dar uma apertada no passo Porque faltam 10 minutos Para ela encerrar o desfile Explode em dourados A mocidade E a ala das bandeiras ali Com o pessoal de Macacão Verde Amarelo E aí a mocidade traz os trabalhadores Do barracão e da quadra Essa animação não é à toa É a turma que fez tudo Tudo isso que está aí durante o ano E agora está celebrando essa maravilha Que eles conseguiram botar na avenida Não merecem, merecem celebrar Um final muito vibrante, inclusive, né? E aí a nova bandeira do Brasil Com o círculo azulado Estrelas e cajus Tremendo cajusão na parte azul ali Pô, Milton, e essa jardineira Era um pouco a marca também do Fernando Pinto, né? Sim, usou muito Então é uma forma de homenagear também o carnavalismo O Zé Paulo está de jardineira, né? Se colocando igual a trabalhador de barracão e de quadra Bela homenagem Qual pra igual? Aline Mineiro Geléia Geral Fazendo referência à canção Que dá título a esse setor da mocidade Independente de Padre Miguel Último carro da mocidade A mocidade é a estrela tropical do Brasil E aí a escola faz a coroação do caju Como esse que começou lá na comissão de frente, né? Destronando a banana E no final ele é coroado como esse fruto representante da brasilidade Regina Marins, a maior Destaque primeira Feminino da mocidade divina Regina Marins Muito verde e amarela, né? Uma cidade desde o início Com pequenas variações Um pouquinho de azul aqui no mar E a bandeira brasileira está formada Foi verde e amarelo Amarelão? É Ó Pra acabar com a banana logo Que tal essa abertura Dessa noite, viu? Lá em cima Animadíssima Carnaval das antigas Dos anos 80 Com bom humor Leveza e beleza Do começo ao fim Muito bonita Muito bem vestida Carros bonitos E isso é carnaval Essa é a escola de São É bem azul que dá bebida Delícia pra diva Hoje eu posso a morte Vem aqui pra ser gente Vem o carro de uma bondida Vai em dormir em ter E não é o casal Porque eu não sei O Zé Paulo falou bastante isso Que eles iam fazer um carnaval Eles iam voltar para os anos 80 Ele falou assim Vai ver o carnaval dos anos 80 Conseguiram Conseguiram Que eles iam fazer um carnaval Está com uma hora e quatro minutos agora Então a mocidade tem seis minutos pra passar Então meus amigos, minhas amigas Assim começou a segunda noite Do grupo especial do Rio de Janeiro Com a mocidade independente de Padre Miguel Com toda a sua tradição Com a sua cara Com o jeitinho que o independente gosta Uma mocidade tropical Alegre, pra cima Você vê imagens Que marcaram esse desfile Da mocidade independente de Padre Miguel Não existe mais quente a sua bateria A mocidade é a cara do Brasil A mocidade é a cara do Brasil Esse que tem conteúdo O pecado é decorar É que esse nós esperando Eu vou fazer Essa é a nossa poesia É de casucidade Delícia Delícia nativa Onde eu posso A corosente Que não vivem na semente Se tiver um cacho de bondida A gente vai se ver Na corosia Voltamos Com mais mocidade independente de Padre Miguel Agora direto Do nosso estúdio Globeleza Com muitos cajus por aqui Banana foi destronada E o caju tomou conta Pra valer da sapucaí Minha gente Escobar Eu tô do lado de Jojo Olha isso, gente Fomos parceiros Durante a Copa do Mundo Não foi bom, Jojo? Pega aqui pra você Foi maravilhoso Uma experiência legal, né? Ai que querida, cara Você também, Jojo A Jojo é isso aí, gente A Jojo é o que ela é Gente boa demais Pra cima o tempo todo Uma querida É a Jojo todinho Como é que foi Ser esse caju todinho Na mocidade? Quem é isso? Foi loucura total Me representando O tesouro Do maior cajueiro Do mundo Que fica em Natal E eu tô assim Anestesiada até Tô sem palavras Jojo Pelo carinho de sempre Milton não parava de falar É a polpa Tá vindo lá A polpa é desse jeito A polpa é desse jeito O Brasil inteiro te vendo E você dizendo Assumam seus corpos Sejam do jeito que vocês são E sejam felizes É o que eu falo pras pessoas O corpo é só um acessório O que prevalece é o nosso caráter O nosso caráter Ele reverbera por todo mundo Não é o corpo O corpo vai embora Mas o nosso legado fica A nossa mensagem fica É se divertir É isso aí É o que eu falo pras pessoas Entre um barraco e outro Estude Eu estudo Tô indo pro terceiro período de direito Tô muito feliz E é isso que eu tenho Pra falar pra galera Que é da minha geração Vamos pra cima Vamos em frente Vamos mudar De forma leve E que acrescente na vida das pessoas De uma forma inevitável É isso aí Eu sou expansão Eu sou Liberdade de escolha Isso aí Liberdade de escolha Eu sou um povo Eu tô em todas as esperas A mulher Valeu, Jojo Agora é o seguinte, gente Vamos cortar ali pra fora Porque Uma hora e oito minutos Nesse momento E a escola tá precisando Correr um pouquinho Agora, é aqui no final Correndo um pouquinho mais Quando chega aqui Depois da visão dos jurados E tal De repente isso vai acabar Não prejudicando a escola Tomara que não prejudique Tá passando aqui Você tá acompanhando O último carro da escola Uma hora, oito minutos, vinte e nove Lembrando que é o seguinte Dentro de uma hora e dez A escola pode passar Então não pode passar com uma hora e onze Ou seja, uma hora, dez, cinquenta e nove Tá valendo A gente segue acompanhando aqui A hora que estiver passando no portão A gente chama atenção de novo Bateria enlouquecendo o último setor Olha, Bruninha ser caju Rodar o do piá com cajueiro E aí? Gente, foi incrível A gente poder representar o enredo da nossa escola Que é o caju Nós viemos representando os tipos de caju Temos aqui todas as cores Eu nem sabia que tinha um caju rosa Mas tem caju rosa, gente Então foi incrível Poder representar o nosso enredo Agradecer ao Marcos por esse presente lindo Por estar representando o enredo da escola E o efeito também Quando você girava Quando vocês faziam o espetáculo Com esse caju rosa Laranja, verde Que banana que nada, né? Karine Só um instantinho, Diogo, por favor Claro Só pra gente mostrar aqui a passagem da escola O fechamento do portão, Diogo Carro de som passando aqui Vai começar A fechar o portão Aqui na nossa frente do camarote Globeleza É, por conta daquele problema com o carro Abre alas Acabou tendo que apertar um pouquinho o passo no final Mas... Mas vai, passa Passa, passa Passa, passa Passa, passa Puxa o portão Puxa o portão Pronto Fecha Ei Ei Ufa Vamos, mocinha Homem 10 Ah, meu Deus do céu E quanta emoção Gente Aguentou? Coração aguentou? Quase saiu pela boca Quase virou um caju Precisa de uma caipirinha de caju agora pra dar, né? Com certeza Aquela calmada Nossa rainha Graças a Deus, deu tudo certo Ai Graças a Deus Vem pra cá, vem pra cá Adnê, vem pra cá Pertinho da gente A rainha tá desmaiando Marcela, Adnê, rapidinho Rapidinho, rapidinho A gente já vai lá pra Fortela Tô aqui, hein? Tô aqui Isso Deixa eu ficar aqui do lado do meu Incrível esse samba, parabéns Leve meu abraço pro Diogo no colar Pro Richard, pra galera toda Toda a galera da composição Todos os parceiros, muito obrigado Vila Vintém, Padre Miguel Parabéns pra vocês Que desfile lindo Tamo aqui com o coração saindo pela boca Né, rainha? É emocionante, muito É, uma sensação incrível Muito mesmo, é Eu não consigo nem controlar a emoção Muito bom, muito bom Muito grata por tudo Pela oportunidade de ser a rainha Parabéns, estava lindo Reino a rainha Adnê, como é que é, cara? O Zé Paulo falou isso na entrada ali da escola, né? Desde 1993 Com o Ita no Norte Que um samba não viralizava Como aconteceu o samba do Caju, cara Pega o microfone aí Pô, não sei nem se eu consigo segurar o microfone Foi um sucesso do pré-carnaval Agradeço o Jojo Toddynho Que teve lá nos ensaios na rua Ajudando a gente também Jojo, querida Todo mundo, toda essa comunidade Levantou o samba junto O samba só funcionou porque A comunidade comprou Comprou o samba totalmente E aí, aconteceu essa coisa linda Que a gente viu agora Que a gente só vai entender daqui a algum tempo É verdade Marquinho, carnavalesco Oh, Marquinho O responsável Deu certo, meu irmão Isso é Leia, hein, meu amor Que bom, né? A gente tá tão dependente de alegria, né? De alegria e simplicidade É isso Bom apostar no enredo simples Amei isso É isso E conhecer no Brasil Que a gente não conhece, né? Tirou todo o suco do Caju É isso, Karine Uma fruta que ninguém sabia Muita gente, ninguém não Mas muita gente não sabia Que era uma fruta tipicamente brasileira Eu não sabia Mas você não sabia, eu também Não E o interessante foi como vocês chegaram Foi bom O suco foi uma delícia Uma delícia Karine tá com o Paulo Pina Exatamente Tá aqui do meu lado Querido, por favor Conte pra gente Resultado final Foi suco de Caju Teve polpa Teve tudo Satisfeito, né? Eu acho que foi um trabalho árduo De toda a escola, né? A comissão Foi literalmente uma comissão, né? Participação de todo mundo Do carnavalejo Da comissão de carnaval Enfim A gente quis Celebrar esses 40 anos Já só pra cair, né? Colocar um dos nossos Com o povo Que é quem faz a festa Então, ver a Carmen Miranda Na arquibancada Uma delas, né? No meio do povo Porque o carnaval é isso, né? A gente quis celebrar Esses 40 anos Colocando um dos nossos lá Eu acho que A mensagem foi dada Só porque aí veio abaixo E a gente tá muito feliz E é isso Essa sacada, né? De destronar a banana Que é asiática Trazer o caju Que sim, é o fruto brasileiro A gente tá vendo a imagem Do momento que a Carmen Miranda Do caju Apareceu no meio da arquibancada Foram três É, assim como O Marcos não sabia Que o caju Era nossa fruta nativa Eu também não sabia, né? E a gente E quando a gente Chegou a essa conclusão Final da ideia Da comissão Eu perguntei pra algumas pessoas Assim, amigos meus Qual é a fruta que é nossa? Era unânime A banana Opa, então vai ser De fácil entendimento, né? A gente fez isso Trocou a banana Que não é nossa Pelo nosso fruto, né? E trouxemos a carne Que foi vendida erradamente Com a nossa cara que não é E essa carne brasileira Com as nossas coisas Irmão, tem uma coisa histórica Que é daqui a 50 anos A gente vai dizer A primeira comissão A colocar alguém Na plateia É mocidade Independente de Padre Miguel No caju Parabéns Obrigado Parabéns, gente Parabéns, mocidade Foi lindo demais Vamos pro intervalo agora Rapidinho Ó, e você, tá ligado? Entre no bloco do respeito Por favor, ó Tenha um carnaval mais diverso E alegre A gente já volta Carnaval, Globeleza A festa de todo mundo Se a polpa é desse jeito Imagina a castanha Imagina a castanha A gente vai se ver Na Clou Legenda Adriana Zanotto